5 exercícios que vão aliviar a sua enxaqueca. Se liga, se você sofre com enxaqueca, a sua solução pode estar na academia. Primeiro exercício, supino. Acredite ou não, o exercício físico pode ajudar em reduzir a frequência e a intensidade das crises de enxaqueca. Segundo exercício, puxar da frente. Além de reduzir a dor, o exercício ainda melhora o humor, ajuda o sono e aumenta a energia. Terceiro exercício, elevação lateral. Mas atenção, nada de exagerar. Comece esses exercícios de uma maneira leve e vá aumentando gradualmente. Quarto exercício, rosca direta. Mesmo com enxaqueca, você pode melhorar muito a sua qualidade de vida com esses exercícios. E antes de falar do último exercício, aproveita e me segue aqui para ver mais conteúdos assim. Quinto exercício, agachamento no rack. O exercício regular libera endorfina, que é um neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar. Para você ter o treino completo, comenta aqui para mim, enxaqueca, que vou te chamar no direct. E bora se movimentar para dar tchau às dores de cabeça.